Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando, vou trazer mais um vídeozão de Free Fire E galerinha, se você ainda não coletou ainda o seu avatar do Cristiano Ronaldo, é hoje, hein galerinha? Já liberou Liberou era por volta das 23 horas, por isso que eu tô gravando esse vídeo ainda 23 horas, ainda nem é meia-noite ainda Nem vi as atualizações do dia 19, ainda é dia 18 de dezembro Mas eu tenho que fazer esse vídeo rapidão aqui pra vocês, já vou entrar aqui e vou mostrar pra vocês Onde que vocês vão coletar aí o avatar do Cristiano Ronaldo, doidão? Se liga só, mano, vocês vão ver aqui que eu ainda não coletei o meu, tá? Ainda tô usando ali o antigo, é o que eu usava sempre Mas é simples, cara, se você... Ah, outra coisa, cara Se você ainda não conseguiu pegar aquela skin do link lá, mano Copia lá e coloca aqui embaixo, tá? Que a gente ainda tem umas continhas aqui e tem muita gente que ainda não pegou Então a gente ainda pode tá ajudando ali, tá? Então copia e comenta aqui embaixo desse vídeo Compartilha esse vídeo aí pra tá ajudando a galera, beleza? Vamos fechar aqui esse banner, ó Falta um dia aqui, ainda tá valendo, ainda não saiu esse banner Porque eu tô gravando ainda dia 18 Mas já tá liberado aqui pra você coletar o avatar do Cristiano Ronaldo Pra isso basta você vir aqui, ó Nesse item que tem aqui dos oito dias Você vai clicar aqui, vai abrir aqui o evento da Operação Crono, beleza? E tá aqui em cima, ó Já tá girando aqui, mano É só você vir aqui, ó Clicou aqui, ó Já abriu aqui, ó Quando o portal estiver em 100% Nós já alcançamos os 100% Então só coletar e equipar E pronto, doidão Já tá lá, né? Facilzinho, galera Se inscreve aí Deixa o likezão Se inscreve, ativa a notificação Muito importante que você ativa a notificação Pra que você não perca aí os próximos vídeos Principalmente o vídeo que eu vou lançar amanhã Falando aí das novidades do dia 19, beleza? Outra coisa também já tá liberada aqui, ó Pra você coletar agora, mano São três árvores no lobby que vai dar de coletar Então, mano Prepara aí que vai ter muita gente Plantando árvore no lobby Prepara você pegar seus dimas, beleza? E essa outra opção aqui Da recompensa avançada Tá? Você pode ver aqui, ó Que tudo tem Tem quantidade, tá? Assim com o bolso de perna Tá? Todos eles tem quantidade aqui Você só vai conseguir coletar uma vez Então é a hora de você começar Fazer as partidas Pra você ganhar os tokens aqui, ó Tá? Pra você vir aqui e coletar a mochila Que é muito da hora essa mochila E a caixa de loot Beleza? Deixa eu ver o que mais que tem Eu acho que é só isso aqui, mano Por enquanto Mas se inscreve aí Ativa a notificação Olha lá Eu já tô com o meu avatarzinho, ó Tá vendo, ó Que da hora aqui, ó Vamos aqui na coleção Pra você ver aqui, ó Essa aqui é minha conta secundária Na conta principal eu já peguei também Só que eu não gravei Resolvi gravar pra trazer aqui, ó Bonitão, né? Da hora Então vamos aguardar agora Que vai vir o evento de recarga Que vai trazer ele aí por um diamante Porque o evento de recarga atual Já tá acabando também Se você vir aqui, ó Nos eventos Ops Também aqui, ó Cadê, 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 cadê Aqui é evento Evento de recarga Recarga cósmica Ela termina dia 18 Hoje ainda Ainda não deu meia noite Então ainda vai terminar Terminando isso aqui, mano Aí vem o Vem o A recarga do Cristiano Ronaldo Pelo menos Foi o que o GB falou, né? Vamos aguardar pra ver Então é isso, galera Deixa o likezão Se inscreve aí Se ainda não se inscreveu Ativa a notificação E é claro Fiquem todos com Deus E eu fui Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus